Olá Indaiatuba, olá a toda a região, obrigado pelo carinho da audiência, estamos chegando em sua casa pelo canal 26 UHF, a nossa TV Indaiá, trazendo até você fatos, notícias, informação, prestação de serviço e claro, sempre uma coisa muito boa que acontece na nossa cidade. O programa de hoje começa com a geriatra Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, ela que é médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, ela fez residência médica de clínica geral e residência médica em geriatria e gerontologia no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, que é da mesma faculdade lá de Ribeirão. Ela tem o título de especialista nessa área de geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro da American Geriatric Society e fundadora da BRAS Subregional Indaiatuba. Selene, obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Selene, vamos falar um pouquinho sobre o que é a BRAS. A BRAS é a Associação Brasileira de Alzheimer, então ela é de âmbito nacional, nós temos em vários estados, várias cidades do país e aqui em Indaiatuba a gente começou as atividades há 10 anos, em 2004. Nós fazemos sempre as reuniões, as primeiras e segundas-feiras do mês na APM, às 7 horas da noite. E o que a BRAS faz? A BRAS faz essas reuniões para informar as famílias dos pacientes com doença de Alzheimer e outras demências. A gente faz ações com a comunidade para divulgar a questão da doença, para conscientizar que é uma doença que infelizmente não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento ameniza bastante as alterações de comportamento, ela desacelera a progressão da doença, o que facilita o dia a dia do cuidador. Muitas pessoas quando se deparam com esse problema desesperam e se sentem absolutamente, eles se sentem muito incapazes de cuidar, porque eles não sabem o que fazer. Então o papel da associação é poder orientar essas pessoas e mostrar que existe um caminho, que existe o tratamento e que existem algumas coisas que você pode fazer, além do tratamento medicamentoso, que acalma o paciente, que faz com que ele tenha uma vida mais organizada e, portanto, reorganize a vida da família diante dessa nova situação. A Abras, ela tem um livro sobre o assunto, na verdade são dois, mas um já está esgotado. Esse aqui é o primeiro livro e esse aqui é o segundo livro. Ao contrário, esse é o primeiro, o anterior é o segundo que tem ainda para vender. Fala um pouco do livro para a gente. Esse livro, na verdade, então é mais uma das ações da Abras, nós temos várias, depois eu conto as outras. Esse livro aqui é um livro escrito pelo Dr. Paulo Canineu, que é um dos maiores geriatras do Brasil, a Vera Calvila, ambos são fundadores da Abras, da Abras Nacional, e eles falam tudo sobre o tratamento do paciente com demência. Então, ele fala desde que, do que é a doença, de outras doenças que causam quadros muito semelhantes, eles falam sobre tratamentos de medicamento, de intervenções de psicoterapia, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de cuidados de enfermagem, todo o cuidado voltado para o paciente, questões nutricionais, questões sociais, questões jurídicas. Ele é um livro bastante amplo, muito amplo. E a renda desse livro é para ajudar a Abras. Exatamente, é voltada para ajudar a Abras Nacional, porque a Abras Nacional tem uma ação grande, que é coordenar esses grupos sub-regionais, mas eles também fazem outras ações de incentivo à pesquisa, esse ano nós estamos fazendo um congresso brasileiro de doença de Alzheimer, que vai acontecer no mês de agosto em São Paulo, então temos outros projetos sociais, então é uma ação grande, não só essas ações nos municípios, é uma ação nacional. Selene, vamos falar um pouquinho sobre o mal de Alzheimer, o que é o Alzheimer na verdade, como é que ele aparece, que idade mais ou menos ele começa a aparecer, as primeiras manifestações? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, ela começa a depositar umas placas de proteína, que depois vão degenerando os neurônios. E hoje a gente sabe que essa doença, ela começa 10, 15 anos antes das primeiras manifestações de perda de memória. Ela deve começar por volta de uns 50 anos e a pessoa nem sabe que ela tem aquilo, ela não sente nada. Aí, com o passar do tempo, vai acontecendo um dano maior para o cérebro, até que chega num ponto em que a pessoa começa a ter algumas alterações. Algumas vezes a pessoa começa a ter algumas alterações de comportamento do tipo retraimento, isolamento social, um quadro de depressão. A pessoa nunca tinha tido depressão antes, de repente ela começa a apresentar. E a família começa a notar que ele está diferente, mas não sabe muito bem no quê. E aí, só então, algum tempo depois, é que ele começa a manifestar os lapsos de memória mesmo. Então, a pessoa começa a esquecer fatos recentes. Não, ele falou comigo, eu falei isso para ele. E ele não lembra, mas eu tenho certeza, eu falei olhando para ele, ele me ouviu. Então, ele não lembra o que foi dito, não lembra um fato do dia a dia que aconteceu. E ele vai começando a ter esses lapsos. E esses lapsos vão ficando progressivamente mais frequentes. Aí, a pessoa vai ficando repetitiva. E ela começa a se complicar em situações que antes ela conseguia fazer bem. Então, ela começa, ela fazia crochê, então ela abandona o crochê. Ela não quer mais, não é que ela não quer mais fazer, ela não sabe mais. Porque crochê é uma atividade complexa. E outras atividades complexas do dia a dia, ela vai começando a deixar. Então, ela começa a abandonar as finanças, ou fazer algumas confusões com as finanças. Então, essas atividades mais complexas vão ficando mais difíceis para ele. E ele vai abandonando ou fazendo de qualquer jeito. Porque muitas vezes ele não tem a consciência de que ele está fazendo esse tipo de confusão. E só então a família começa a perceber. E hoje as pessoas já estão bastante informadas. E aí elas têm que procurar um médico. Porque quando você pega essa doença no início dessa fase, da fase demencial, então a gente tem que começar o tratamento. Porque quanto mais cedo a gente começa, maior o benefício para a pessoa. Mais a doença demora para manifestar. Mais essas questões comportamentais a gente consegue contornar para não trazer um peso tão grande para a família. Então é muito importante que a gente faça um diagnóstico precoce. Quando a gente começou as atividades aqui em Daiatuba, em 2004, era até curioso. A gente tinha que explicar para as pessoas, para a população em geral, o que é demência. As pessoas achavam que isso era normal da idade. Não é. Hoje em dia as pessoas já têm uma consciência maior disso, graças a todo o cabedal de informações que vem, via internet, via meios de comunicação, de imprensa. Então a imprensa dá essa evidência, as pessoas tomam conhecimento e hoje elas já conseguem procurar um atendimento, porque elas sabem que isso não é normal. Deixa eu te perguntar. Você falou que na faixa de mais ou menos 50 anos é que quando começam os primeiros sinais que as pessoas não se dão com. Pode começar. Pode começar. Tem como saber isso nessa idade? Não. Ter tem. Ter tem. Só que isso tudo está ainda em âmbito de pesquisa. Porque se eu descobrir hoje que eu tenho lá a doença começando a manifestar em mim, eu não tenho o que fazer para mim. O que eu vou poder fazer é o que eu vou aconselhar para todas as outras pessoas fazerem. Faça atividade física. Mantenha-se mentalmente ativo. Mentalmente ativo significa tudo. Significa ler, significa trabalhar, significa você ter um convívio social, você ter atividades culturais, tocar um instrumento, aprender um idioma. Então manter-se sempre ativo, cuidar muito bem do seu colesterol, da sua pressão, da sua glicemia. Isso é fundamental da diabetes, né? Então isso tudo você tem que controlar muito bem, porque parece que o início da doença de Alzheimer está muito correlacionado com alterações do perfil de glicose, do açúcar, do sangue e do colesterol. Então nós temos que cuidar bem dessa parte, então, por causa do risco da pessoa ter infarto, do risco da pessoa ter o AVE, né? Que é o derrame, mas pelo risco também de desenvolver doença de Alzheimer. Então o que eu vou falar para essa pessoa que eu descobri que pode ter, eu vou falar para todas as outras pessoas que eu conheço, porque são hábitos de vida saudáveis. Então não é para fumar, então é para consumir álcool em quantidade moderada. Então o que eu vou falar para essa pessoa vai ser o que eu vou falar para todo mundo. Eu estou conversando aqui com a Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, ela é geriatra. Nós estamos batendo um papo sobre Alzheimer. Ela que é fundadora da Associação Brasileira de Alzheimer em Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua esse papo, que está muito interessante e a gente vai saber um pouco mais da Abras e dessa doença que acomete muitos brasileiros. Não saia daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje, o Papo Livre, com a Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, ela que é geriatra, fundadora da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer em Indaiatuba. E nós estamos falando do Alzheimer. O Selene, fala uma coisa, o Alzheimer pode ser uma doença hereditária? Ele pode ser uma doença hereditária. Não é a maioria dos casos. A maioria dos casos são de aparecimento esporádico, mas ela pode sim ter um quadro hereditário. Já tem hoje identificado qual é o gene, quais são os genes que provocam o aparecimento da doença de Alzheimer. Só que quando isso acontece, são famílias que existem vários casos na mesma família. Em geral, são casos de aparecimento com a pessoa mais nova. Então, já começa o quadro demencial em torno dos 60 anos ou menos. Então, é bem nítido isso. A grande maioria das pessoas tem o tipo de Alzheimer de aparecimento esporádico. Então, quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance dela ter. Como você tinha me perguntado antes, a doença começa bem antes da primeira manifestação do quadro demencial. Mas, a gente percebe que quanto mais idoso a pessoa fica, maior a chance dela ter. Então, falando de demência, ao redor dos 60 anos, a gente tem coisa de nem 5% de prevalência de demência nessa população ao redor dos 60 anos. Por volta dos 90, nós temos 40% dessa população ou mais acometida por um quadro demencial do tipo Alzheimer. Então, é muito nítido. Quanto mais velho fica, maior a chance de ter. E é até por isso que muita gente acreditava que era normal ficar demente quando envelhecia. Não é normal. É doença. É uma doença que vem com a idade. Tá. E você falou no primeiro bloco, até que me surpreendeu que há uma incidência muito grande. Uma correlação entre diabetes, pressão alta e colesterol. É, existe mesmo. Que coisa. E são três, vamos chamar de três doenças do século, né? Exatamente. Por causa da questão da obesidade, do sedentarismo. Então, é uma epidemia mundial a questão da obesidade, né? E a obesidade traz esse tipo de consequência. Então, é mais um motivo pelo qual temos que prestar bem atenção nesse tipo de condição e fazer um controle bem rigoroso. Em Dayatuba, existem muitos casos? Como é que você tem uma estatística disso? A gente não tem uma estatística disso. O ano passado, nós fizemos um levantamento junto à farmácia de alto custo que distribui medicações para essas pessoas. E nós tínhamos em torno de 250 pessoas pegando medicações na farmácia de alto custo. Mas a gente acredita que tem mais, que tem bastante gente que tem... Condições de comprar o remédio. Ah, entendi. É uma medicação que até tem pessoas que compram o remédio. Mas como ela está disponível lá, tem muita... Mesmo quem tem condições, acaba indo pegar lá porque você direciona esse recurso para outro. Entendi. Para outro tipo de terapêutico. Então, você pode fazer uma terapia ocupacional, fazer uma reabilitação cognitiva com o dinheiro que você pagaria no medicamento. Porque são medicamentos bastante caros. Isso gira em torno de 300 reais por mês o tratamento. Então, mesmo quem tem condições, acaba optando por pegar lá. E são medicamentos bons, que a gente até orienta a pegar. Porque aí ela tem essa possibilidade, né? E o medicamento, o que ele faz exatamente? O que ele... Ele... Como é que ele age? Na verdade, esses medicamentos, eles são até sintomáticos. Eles repõem no cérebro substâncias que estão diminuídas por causa da doença. Como no caso a cetilcolina. Então, esses medicamentos, eles fazem uma reposição dessa substância no cérebro. O que faz com que a pessoa tenha algumas melhoras. Algumas estabilizações. Não chega a ser grande coisa. Mas, às vezes, a pessoa fica um pouco mais atenta. Ela começa a conseguir fazer atividades simples que antes ela não conseguia fazer. Mas, basicamente, essa medicação estabiliza a doença. E ela também tem um papel em ajudar a melhorar o comportamento. Então, quando não melhora nenhuma habilidade cognitiva, ela consegue controlar um pouco melhor o comportamento. Isso é bem documentado. O que a Bras faz exatamente aqui na Ituba, então? Quais são as atividades que vocês desenvolvem? Quais são os programas que vocês têm? Nós temos, basicamente, as reuniões mensais na APM, que eu já tinha falado, né? Que essas reuniões nós tentamos abordar todas as questões envolvidas no cuidado. Então, a primeira palestra sempre fala sobre o que é a doença de Alzheimer. Existem outras doenças que causam demências, que são muito parecidas com a doença de Alzheimer. Que a pessoa, na hora de cuidar, dá na mesma. Para o cuidador é a mesma coisa. Então, a gente faz essa primeira orientação. E depois nós fazemos palestras com vários profissionais. Já tivemos esse ano enfermeira, já tivemos o psicólogo, temos essa próxima reunião vai ser com uma terapeuta ocupacional que vai falar sobre reabilitação cognitiva, que é um trabalho bastante interessante. É como se fosse uma fisioterapia para o cérebro, para você tentar treinar habilidades que você está perdendo. A psicoterapia ajuda nesse processo? A psicoterapia é interessante quando o paciente tem um insight, né? Quando ele percebe que ele está demente. Mas eu acho que a abordagem do psicólogo é muito importante para o familiar, né? Então, nós temos um trabalho que, em associação com a UNIP de Campinas, com a Faculdade de Psicologia da UNIP de Campinas, em que alunos do último ano de psicologia, eles vão à casa dos cuidadores e eles dão apoio psicológico aos cuidadores que fazem parte da Abraza. Tudo de forma gratuita. Então, eles vão à casa da pessoa, fazem todo o atendimento, depois eles levam para a supervisão da doutora Nelly, que é uma pessoa maravilhosa, uma psicóloga fantástica, que tem nos dado muito apoio aqui para o trabalho da Abraza em Dayatuba. Então, eles fazem esse atendimento e os pacientes gostam muito, né? Os cuidadores gostam muito. Porque muitas vezes, eles não têm com quem deixar o paciente para procurar um atendimento psicológico. Eles são totalmente absorvidos por aquela rotina. Então, o fato do psicólogo ir à casa deles, para eles é uma bênção. Eles têm com quem conversar, com quem compartilhar esses sentimentos e dentro da casa deles, o que é um conforto. E outra atividade que a gente sempre faz é em setembro. Então, dia 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. Isso, nós temos atividades feitas pela Abraza em todo o Brasil e aqui em Dayatuba a gente também faz. O ano passado, nós fizemos uma apresentação musical que foi linda com a Orquestra Vila Lobos e fizemos o lançamento do livro. Nós fizemos um dia todo de palestras voltadas para o cuidador. Nós fizemos também ações já como caminhadas no Parque Ecológico para poder mobilizar a população. Então, nós fazemos sempre várias atividades porque nós temos uma semana. Em Dayatuba nós temos uma semana municipal da doença de Alzheimer. Então, a prefeitura nos dá esse apoio para que a gente faça essas ações de divulgação. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais as dicas você daria para uma pessoa que tem um idoso, uma mãe, um pai, um tio, um avô e para ela ficar de olho, para saber se essa pessoa às vezes tem alguma coisa que começa a demonstrar e ela não sabe, é leiga, nem se toca. Existe algum indício que a pessoa pode ficar de olho e pode chamar atenção? O principal é você observar mudanças. Se a pessoa sempre teve um padrão de comportamento, ela sempre foi uma pessoa comunicativa, sempre foi uma pessoa que gostava de conversar, que gostava de estar com a família, você vê que essa pessoa se retrai, que ela está isolada, que ela não quer mais sair, que ela não quer mais conversar. Aí você começa a perceber que ela começa a perder habilidades que antes ela tinha. Então, antes ela era uma dona de casa muito esmerada, a casa tinha todo um cuidado, hoje em dia a casa não está bem cuidada, ela está começando a trocar os lugares onde ela costumava guardar uma coisa, ela guarda em locais absurdos. Aí ela começa a falar coisas sem sentido, ou você fala e ela não registra. Você tem certeza que ela escutou e ela não registrou. Então, são sinais que você já pode procurar. Questões financeiras, a pessoa sempre foi muito organizada com as finanças, de repente ela começa a se embananar toda. Então, a família tem como notar isso e procurar ajuda. Muito bem. Conversei aqui com a Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, Selene que é geriatra, a especialidade dela é geriatria, ela é fundadora da Abraz Regional Indaiatuba e nós falamos um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e sobre a ação da Abraz aqui no município. Selene, obrigado pela participação, espero que você volte outras vezes, principalmente quando estiver próximo dessa semana do Alzheimer, vamos falar mais sobre o assunto e foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu, eu gostaria então de convidar a todos para participar das nossas reuniões, a primeira e segunda-feira do mês, às 19h na PM e esperem em setembro que viremos cheios de novidades. Maravilha. Você aí que gosta de acompanhar a gente pela internet, não se esqueça, nosso canal no YouTube, você vai lá, é TV Indaiá, e você vai lá, clica em curtir o programa e em cima, à esquerda aqui assim, tem um inscrever-se ou inscreva-se. Você clica ali, você fica registrado e vai recebendo toda vez que nós mandarmos um programa novo para o ar, você vai receber um aviso dizendo que nós estamos com uma programação nova, com um programa novo ali no nosso canal. No Facebook, a nossa fanpage é facebook.com.br tvindaiá, você vai achar a nossa programação ali também. Aliás, a Abraza tem um Facebook também. A Abraza também tem um Facebook, tem a Abraza São Paulo e tem a Abraza Indaiatuba. É Abraza Indaiatuba, é facebook.com.br Abraza Indaiatuba. Abraza Indaiatuba. Também você pode curtir aí. Bom, a gente se vê no próximo encontro, até lá, fique com Deus, muita paz, fui. Abraza Indaiatuba.